Pessoal, que agora vem uma novidade aí, né? A minha esposa ganhou na roleta aquela nave nova. Então, como deve ter muita gente curiosa, apesar de que já tem vídeo por aí mostrando ela, quanto mais, melhor, né? E ela sim está muito evoluída. Então, vamos começar com a fasezinha, né? Baixa. Está ela aí em ação. Só para a gente ter uma noção do tiro, ver um pouquinho mais sobre ela, né? A super velocidade, uma fasezinha bem fraquinha. Apesar de que está aí, né? Com a ajuda do gambito. Está interessante, né? Ver lado a lado, o tiro de um, o tiro de outro, como é que é, como é que não é. Quanto mais informação, né? É interessante, ver como é que ela se comporta. E aí, já terminou, rapidinho. Então, a gente vai mostrar agora outro nível, né? Um pouquinho maior, mais elevado, aí para a gente, pouco a pouco, conhecendo um pouquinho mais da nave. Eu estou jogando com as duas, né? Estou com dois telefones aqui, então, estou controlando as duas naves aí. E aí, aproveitar, né? Então, aí eu vou me convidar aqui. Uma fasezinha um pouquinho maior, aí, mais difícil. Também não subir o nível da nave. É um negócio, né? Ela custa caro também para você colocar no centro-quarenta, né? Então, vamos devagarzinho. E está lá. Achei muito legal. E essa super velocidade, essa bola de energia é muito chamativa, muito interessante. Porque o Laser Bite, ele tem os lasers, né? Naquela direção, que às vezes tem que se colocar na frente do alvo que você quer destruir. O Gambito tem, né? Esses lasers na diagonal. Agora, ela não. Essa nave, ela gira em todas as direções. Vai fazer uma barredura bem interessante. Nada escapa. Agora, o Gambito tem uma dificuldade aí de você, principalmente quando é para atingir o Boss. Você tem que se colocar de um lado ou de outro para direcionar o Laser, para acertar o alvo que você quer. Mas essa esfera de energia, eu achei ela fantástica. Porque ela sai girando e pega tudo, em todas as direções. A gente ainda não viu ela contra o Boss, né? Mas para você jogar em uma fase com inimigo só, ela destrói bastante. E vamos continuar aí, ó. Cada vez subindo um pouquinho mais a dificuldade. Achei muito legal. Achei muito legal. Achei mais legal ainda foi a sorte que ela teve, né? Que faz três roletada, tirou as cem cartas da nave. Também não posso reclamar, não. Ganhei umas unicartas. Então, eu já estou aqui com o Legatus também no 140. Essa super velocidade dela é muito legal. Eu gosto desse tipo de tiro, né? Que vem em sequência. Não é aquela rajada e para, rajada e para. É uma rajada de tiro contínuo, eu gosto muito do joguinho. Sempre achei interessante no jogo de nave, quando tem esse tipo de tiro assim, eu gosto muito. E essa bola de energia aí, então, fantástica. Não sei se é melhor do que o Reservide, que o Gambito. Vai saber, né? Vai que ela deu uma sorte aí. Está agora com uma nave bem legal, né? Eu também queria estar com ela, né? Não tive sorte. Ou era só de raiva também, hein? Acabei colocando aí no vídeo 2, botei um cache, me rendi, né? Saí da zona de conforto. E agora estamos aí, VIP 2. Aliás, tem um trocado para pegar uns cristalzinhos, senão não tem jeito não, cara. O jogo está forçando mesmo você colocar um dinheirinho. Quer dizer, eu não acho nem que seja injusto, porque a gente está usufruindo de um game, né? De um jogo, de uma diversão que pessoas se dedicaram para poder projetar, construir, logicamente, com o objetivo de lucrar. Agora, também, eles dão a possibilidade, né? A oportunidade de você jogar sem gastar. Só que, lógico, né? Vai ter um diferencial aí. Qual o diferencial? Diferencial é que você não vai ter a mesma força, a mesma facilidade que quem botar uma grana ali. E lá vai ela. Muito legal. Tiro da ameaça. Olha que interessante. O Gesto vai muito bem, né? E aí E aí E aí E aí